E sejam todos bem-vindos galera a mais um vídeo aqui do canal e hoje aqui de Farmson19 Temos aqui hoje galera no sítio 3 irmão E galera primeiramente quero mandar um salve aí para o Francisco Paglioso galera Lá o nosso querido inscrito lá da Argentina galera Muitas graças então a ele por nos acompanhar aí Deus do início do nosso canal Beleza galera? Então vamos continuar aqui galera Estamos aqui na fazenda então no sítio 3 irmão E galera estou aqui acabando a colheita da nossa canola olha só Falta só um pedacinho aqui Estava aqui descarregando a nossa John Gerne Nossa 550 Vamos entrar nela aqui e bora descarregar E galera desculpa aí se eu não falei certo o nome do nosso inscrito aí Mas que é assim ok? Bora continuar a colheita aqui então E galera quero agradecer a todos também aí Por estarem se inscrevendo no canal Chegamos aí a 1140 inscritos galera Muito obrigado a todos que fazem parte aqui da nossa família Bora ali colher então o resto da canola que falta Falta só um pedacinho galera para nós colher E galera quero só ver o nosso mercedão está ali atrás Tipo na estrada aqui lá no fim da estrada Carregado de canola Eu por enquanto é uma carga só A bazuca ainda não encheu E vamos ver galera se o mercedão vai conseguir sair lá de trás né Do morro lá Sem a gente está pegando o reboque né Para puxar ele E galera se precisar Temos lascado Pois eu não tenho o reboque para estar puxando o mercedão lá debaixo Não tenho o cambão Tem que estar instalando ele né Vai que a gente precise dele um dia aí na nossa fazenda Bora lá então galera Continuar a nossa colheita aqui Temos finalizando E depois a gente vai ter que começar aí Aranda aí Os campos né Pois a gente tem que arar o campo aí para Plantar aí o trigo aí Ou aveia Vamos ver que nós vamos plantar Talvez cevada aí também Temos que ver bem certinho aí galera Que vamos plantar aí depois Na próxima safra aqui na fazenda A canola não deu muito também galera Deu nem o soja ali Deu bem ruim E no último episódio galera Para quem não conferiu Nós Terminamos de colher o milho E comecemos a colher a soja Então nesse episódio aqui E antes galera Quem não conferiu o episódio anterior Eu vou estar deixando o cardzinho Aqui em cima Vai aparecendo em cima aí No lado direito de vocês Aí o card É só apertar nele Clica no vídeo E assiste lá Confere o O vídeo anterior Aqui da nossa série Vamos treinar aqui A colheita da canola Nesse episódio então Vamos estar comprando também O nosso trator novo A gente vai tentar comprando Um trator aí Um pouquinho mais forte Para nós estar arando aí Os nossos campos A gente vai comprar um trator Um pouco forte né Para estar puxando A plantadeira também Já que nós não temos A plantadeira ainda E galera Eu não vou estar vendendo A A canola agora Eu não vendi nem o soja Tá tudo armazenado Ali no nosso silo Então a gente vai vender Mais pra frente Beleza Então Hoje nós vamos Arar aqui Por enquanto Colher né E vamos arar depois ali Galera Galera Tá dando umas travadinhas Não sei por que Deve ser porque Tá muito pesado O jogo aqui pra nós né O nosso contador Não é muito forte Pra gravar Mas quanto isso A gente vai jogando Dá uma baixada Aqui no volume Ele apareceu Eu gostava Você é louco Eu esqueci Tendo umas Inventas ali Bora continuar A colheita Aqui então Isso é louco Galera Tá bem alta Aqui a nossa Canola Aqui tive que Dar uma erguida No molinete Tava Estragando um pouco Da canola E galera Pra quem pediu Meio que eu falo Espanhol né Então eu não sou Muito no espanhol Aí a gente É meio ruim né Já que a gente Não fala tanto espanhol Pois já que tem os Nossos hermanos Argentinos Nos acompanhando Também Mas Fazer o que né Galera É isso aí Desculpa Já que eu não posso Falar muito espanhol Já que a gente Não entende muito Mas a gente Tenta gravar Do nosso jeitinho É isso aí Passei ali por cima do trigo do cara ali galera, do nosso vizinho, vamos ver, capaz de ficar bravo né, deu uma amassadinha ali, pegou o pneu de trás da nossa coletadeira tá, mas que nada né, que coisa ele vem ali falar conosco, a gente dá um jeito ali, paguemos né. Galera a gente tem 82 mil reais pra tá comprando um trator, e tá comprando um arado também né, vamos ter que tá comprando uma gradezinha aí, pra nós tá passando arado aí nas nossas lavouras né, tão precisando, infelizmente, tão precisando de calcário também. Eu também busquei galera, o nosso esparmador de calcário, que tava lá perdido no meio da lavoura né, que no primeiro episódio da nossa série, eu tava vindo e acabei perdendo ele no meio da lavoura né, fui lá busquei com o nosso T5, já deixei ele lá dentro do galpão ajeitadinho, pronto aí pra tá passando o calcário com ele. Vai ter que tá passando com ele né, pois eu vou ver se eu consigo colocar a concha no TM7020, acho que é o nosso TM ali, pois... Eu não tenho um trator de concha fixo, então a gente vai tá colocando nele galera. E eu não vou colocar no trator que eu vou comprar agora né, pois já que o nosso trator é pra lidar com coisa mais pesada, não tem porque nós tá colocando a concha nele né. Galera, aqui deu uma amassadinha a nossa canola, olha só, passei com a máquina, sem querer né, tava colhendo e daí deu uma bugada, não sei porque não tava colhendo. E eu parar de ir pra frente é não né, continuo indo e acabou amassando um pouco ali a cultura né. Galera, vamos deixar a máquina aqui, e daí a gente vai lá e pega o trator e traz aqui, já que a gente acabou de colher né. Vamos ver se tá certo, a numeração do nosso trator é um TM7025 galera, 20, 7020. A gente vai tá, a bazuca, vamos ver quantos porcento tem na bazuca, tem 38%, a gente vai encher a bazuca aqui, descarregar ali da máquina, e vamos levar a bazuca lá pra casa já. Pois, ahn, o caminhão tá cheio né, aí depois a gente vai lá na casa e descarrega lá em casa mesmo. Vou dar um rézinho né, aí ele tá descarregando tranquilo. Vou esperar descarregar aqui agora. Acabou de descarregar, bora lá pra casa então. Vamos com cuidado aqui pra não tombar a nossa bazuca né. Não vamos pelo meio da lavoura né, pois vai tá fazendo muita compactação, o solo aí vai prejudicar nós um pouco. Já que as nossas lavouras aí tão precisando de bastante coisa aí né. O portão da nossa fazenda está aberto no momento. Uma travadinha padrão aí nossa né, fazer o que? Acontece. Galera, vamos abrir o cano aqui da bazuca, vamos ver se tá abrindo lá, tudo certinho tá. Vamos ter a bazuca aqui do lado. Galera, como vocês podem ver, o nosso T5 tá ali com a promanda de calcário já. Aqui ó ele ó, tá com a promanda de calcário ali né, tudo certo. E aqui tá o nosso Mercedes galera, olha só. O Mercedes tá aqui embaixo, olha o barranco ele tem que subir. Vamos ver se ele vai subir né. Tá carregado aí de canola. E bora lá. Vamos ver se ele vai subir aqui, vai sair aqui desse, desse fim de mundo aqui. Vamos ver se ele vai subir. Galera do céu, quase que não vai subir se o Mercedes aqui é. Cê é louco. Subiu a dois por hora ali, umas horas. Fiquei com medo que eu não subisse. Galera, já pensou? Não temos cambão, não temos corrente instalada no jogo. E já temos que sair, fazer uma pequena pausa aí no nosso vídeo, sair e instalar um mod de cambão né. Pois senão nós ia puxar como nosso caminhão de lá de baixo. E eu só coloquei lá embaixo galera, pois... Eu tava colhendo lá e a bazuca tava cheia lá embaixo né. Aí aqui nesse lado aqui da lavoura não tava colhida né. E não tinha como entrar na lavoura do vizinho né. Ficava meio ruim pra nós. Que nada né. Subiu, tá tranquilo então. A nossa máquina tá lá embaixo ó. Temos que cuidar pra não bater nela né. Pois nós é meio barbeiro. Meio violento. Se é uma ruína do volante né. Ali galera, deu certinho aqui. Agora bora... Levar o nosso caminhão lá no silo e descarregar. E depois até que ele descarrega, a gente vem aqui na máquina né. E leva ela pra casa também. E já vamos tá lavando esses implementos aí que nós utilizou. Primeiro acho que vamos comprar o trator né. Vamos comprar o trator primeiro. Temos chegando aqui na nossa... No nosso silinho aqui né. Vamos entrar com calma aqui. Aí, vamos desligar ele aqui galera. Tá descarregando aqui ó. E bora pegar a nossa máquina aqui então. Ele vai lá pra casa. Só vou tá desengatando a... A... Plataforma. Pra ela tá saindo esses detalhes aqui vermelho dela. Ali, vamos abaixar o molinete também. Vamos fechar o cano aqui. Vamos ver certinho aqui. Tudo certinho aqui a nossa máquina galera. Vamos fechar ela. Vamos fechar o picador ali. Ok, bora erguer a plataforma. E simbora pra casa então. Vamos fechar. Vamos fechar essa coisa aqui também galera ó. Vamos fechar o gps aqui. Bonitinho. Aqui. Ok, bora então. A gente tem que ir com ela aqui pelo meio da lavoura né. Pois o portão não passa a barra de corte dela. No portão principal. Aí a gente tem que passar pelo portão secundário né. Que seria... Esse aqui. Meu Deus. Olha o tamanho do portão e eu bati ainda na plataforma. Barbeiro e não é pouco. Vamos deixar a nossa máquina aqui galera. Depois a gente vai comprar o trator e depois a gente vai lavar esses implementos aqui. Beleza? Galera, o nosso trator vai ser um John Deere 6J Series. Ele tá no valor de 45 mil reais. Mas a gente vai mudar algumas coisinhas nele aqui. Tudo as coisinhas básicas nele aqui, ok? Então o trator é esse aqui galera. Vamos tá trocando a marca dos pneus. Não gostei dessa marca aqui. Os detalhes. Vamos deixar essa aqui ó. Que é um pouco mais robusta né. A Michelin. Vamos colocar aqui um peso galera. Nele aqui de um... Vamos ver aí. Ah, eu acho que desse aqui vamos ver. Eu ia colocar 560 quilos. Vamos deixar aqui ó. De 760 quilos. Bom. Designer. Que que é aqui? Aqui é... Preparação de... Starfire. Bom, é lá em cima então é o preparador do GPS no caso. Vamos ver aqui que é... Aqui aparece as coisas aqui galera. As proteções no pneu. A configuração do trator galera. Eu vou deixar ele um 190J. Por que um 190J? Pois é o mesmo modelo do trator que tem aqui em casa galera. Beleza? Aqui é um 190... É um 6190 né. Que seria um... Um John Deere aí de 190CV. Que tem aqui em casa então. Eu vou deixar desse jeito ok galera. Bom, deixa eu ver. Eu acho que era isso. Ainda não vai colocar GPS. Vamos colocar GPS nele né. Pra ele ficar mais bonitinho. Olha lá. Vamos colocar um GPS nele ok. Bom, as configurações das rodas. Vamos colocar dupladão né. Pois é o aqui de casa é duplado. E eu vou deixar o igual aqui de casa. Ok galera. Vamos colocar aqui ele dupladão. E ele vai ser duplado assim. Vamos ver. Vamos deixar esse aqui. Que é um pouco mais grosso o pneu né. Aí ó. Ele vai sair por aí. Por 66.800 reais. O nosso trator galera. Tá deixando o link do trator aí na descrição. Beleza galera. Direto lá pro site da Lost Game ok. Vamos comprar ele aqui. Tá lá na loja nosso trator. Vamos comprar também um arado. Da CLC Farm galera. Que vai ser esse aqui ó. Esse aqui. Uma tatu marquesã de 4,3 metros galera. No valor de 24 mil reais. E não temos nem dinheiro. Eu ia comprar galera. Não temos dinheiro então. Fazer o que? Não temos mais dinheiro. Vamos comprar a nossa grade. A gente vai estar alugando ela. Galera eu não vou alugar também. Pois. A gente vai ter. Dinheiro só. Falta nós ir vender a nossa canola e coisa ali. Tudo mais. Então em off eu vou fazer esse serviço galera. E aqui dá o nosso trator novo. Nosso John Deere 60. Nosso John Deere 6190J galera. Olha só que trator. Show de bola. E olha o ranco dele galera. Bruto né. Então tá aí o nosso novo trator. E agora vamos lá na casa nossa. E vamos. Lavar os nossos implementos né. Vamos pegar o caminhão aqui. E vamos colocar o caminhão lá. Descarregar a bazuca. Enquanto isso a gente vai lavando. A máquina né. A nossa John Deere. Eita nóis. O cara quando é barbeiro não adianta né. Estamos com cuidado aqui agora. Já amassemos ali o para-choque do Mercedes. Ali começou a descarregar. Tudo ok galera. Então bora aqui lavar a nossa John Deere. Vamos pegar aqui o nosso lava jato. E bora lavar a nossa querida maquininha da John Deere né. Olha só. Que show. Bora lavar ela aqui. Tá bem sujinha a nossa máquina né galera. Olha só. Estamos lavando aqui ó. Tá quase limpa já a nossa. Eita. Meu não podemos ir muito longe. Vai estourar a manga lá do ovelhizador né. Dispo ovelhizador. Nós falamos de lava jato. Vamos lavar rápido a lava jato. Olha só galera. Que bonito que ficou bem limpinho aqui a nossa máquina. Show de bola né. Que coisa linda. Olha só. Vamos lavar a plataforma aqui também. Tá meio sujinha a plataforma. Tá quase limpa já galera. Tudo bonitinho. Tá bom galera. Tá limpa a nossa John Deere. E era isso galera. Hoje o vídeo era esse. Vamos guardar a nossa máquina ali por enquanto. Tá limpa. E galera o vídeo de hoje era esse então. Terminamos a colheita ali da nossa canola. Compramos nosso trator novo. E galera. Eu vou arar tudo nos nossos campos. Em off tá. Beleza. Então no próximo vídeo a gente vai estar passando calcário. Ok. Então fique ligado aí. E é isso aí galera. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Se cuidem. E até a próxima. Fui. Valeu. Falou.